Agora sim, se você, eu vejo que algumas pessoas podem estar ouvindo a gente, podem estar ligadas ao agronegócio e no mercado local. Exportar é uma coisa muito importante, acho que é muito interessante, você tira um certo vínculo com a economia local, mas pode criar uma mentalidade de não querer voltar a vender local. A gente vê muito isso com a carne, preço cai, sobra carne, algum fator externo muda o preço da carne no Brasil, vai lá em cima porque estão exportando e não querem vender para o mercado interno. Então, uma pessoa, uma empresa que está nos assistindo, que foca no agro, mas no mercado interno e queira exportar, abrir mercado lá fora, que tipo de conselho, se teria um passo a passo, para onde começar, procura alguma associação, algum órgão de classe, que tipo de dica que você daria para esse tipo de empresário? Sobre essa lógica de mercado interno e externo, tem que ocorrer primeiro uma pesquisa de preços no seu mercado alto. Igual eu estava falando, pode ser que o mercado interno te remunere melhor do que o externo, e aí você vai fazer o quê? Você vai vender mais barato lá fora porque você quer exportar? Não, porque você não é bonzinho. Tem isso também. Então, assim, essa política de aonde eu vou vender, se eu vou vender interno ou externo, já teve um ano que aconteceu isso, foi 2012, eu acho, teve um ano que eu não estava ainda exportando diretamente, mas aconteceu isso. O gengibre brasileiro chegou num preço, sei lá, 200 reais a caixa, no mercado interno, pela falta de produto. Ninguém vai exportar. E o mercado externo não comportava aquele preço. E aí o gengibre foi vendido todo internamente. Então, assim, eu acredito que isso acontece também. Quando você quer exportar um produto, aí eu vendo só internamente. Eu quero descobrir se eu conseguiria exportar a viabilidade. Primeiro é relacionada a preços, assim. Você pega uma empresa, faz uma pesquisa de mercado, e pega uma empresa que compra o seu produto, por exemplo. E aí você pergunta pra ela, quanto que você está pagando nesse produto meu, assim, tal, fobe? Ele vai te falar assim, não, paga tanto. Você vai fazer as contas e vai ver se você tem condições de atender aquele cliente com aquele preço. Assim, pelo menos no meu mercado, geralmente, preço é uma coisa que não muda muito de um cliente pro outro. Pelo fato de ser um produto in natura, não tem muita coisa que muda do meu pro seu, assim, né? Com o bote também, né? É, exatamente. Então, assim, aí eu vou cobrar muito mais caro, e você tem gengibre também, vai cobrar muito mais barato. Não se justifica muito. Os preços, geralmente, são muito próximos, assim. É, isso varia muito conforme a demanda externa também. Se a demanda explode, igual aconteceu em 2020, a demanda de gengibre explodiu no final da safra. Então, cada um colocava o seu preço e... Ok, se você quer carregar sem pagar o meu preço, mas, geralmente, no mercado estável, existe um preço médio. E aí você tem como saber isso também através de alguns bancos de dados. Até mesmo o governo tem alguns bancos de dados gratuitos. Você vai lá, coloca a sua NCM, e aí você vai pegar o histórico de exportações. Aí vai estar a unidade de medidas estatísticas, no meu caso é aquilo, e o valor em dólar fobe, total. Aí você pega e divide. E vê quanto está dando o preço que tem. Dá uma olhada quanto está dando. O preço médio, pelo menos, você já tem o preço médio. O preço médio, você já tem uma noção se dá para você entrar naquilo ou não. Você vai gastar seu tempo com prospecção, adequação de empresa, estruturar tudo, para chegar lá na frente e verificar que o negócio não é rentável, porque pode acontecer. Essa dica é boa, porque não adianta você fazer todo o processo sem saber o básico. Dá para eu entrar nessa brincadeira? O que ele paga lá fora é tão mais vantajoso que vale a pena o esforço de estudar a logística, se aventurar. Eu te fiz a pergunta do conselho, porque para quem nunca exportou, é um mundo que parece simples. Não, eu já importo. Eu compro do AliExpress e eu importo. Não tem nada a ver. Isso não é importação. Isso é pessoa física fazendo uma compra. Até é uma importação, mas não tem nada a ver com o que a gente debate de uma importação ou exportação formal. Não é importação. No nível empresarial. Então, buscar um cliente lá fora, para o cara que está no campo principalmente, lógico que tem a geração nova que já tem mais acesso à informação. Isso o cenário tem mudando, a gente sabe disso. Tem vindo, tem sofrido, tem vindo gradativamente evoluindo. Mas para o cara do campo ainda falar, cara, eu não falo nem outra língua. Na Holanda. Não, mas tá, o holandês fala inglês. Beleza, mas... Como que eu busco um cliente? Eu vou falar direto com o supermercado ou eu falo com o distribuidor? É por isso que eu te fiz a pergunta dos conselhos, de como abrir mercado, como... Como identificar, né? É, que não é só a ponta final. O produto vai sair do campo e chegar até lá fora. Qual o padrão que esse cara exige lá fora? As regras sanitárias do outro país para esse produto entrar? A forma de acondicionar o produto no container? Putz, é o universo, né? É o universo de coisas, mas a primeira viabilidade é a financeira. Tem como, né? Como é que eu vendo esse produto aqui? Como é que eu vou ter que vender ele lá? Viabilidade financeira. O mercado paga o esforço que eu vou ter que fazer para poder me adequar, para poder estruturar a empresa, né? Enfim, isso de um produto in natura, né? Que a gente também... Também requer alguns investimentos, né? Não é só pegar o gengibre na roça e exportar, não. Tem alguns investimentos que a gente tem que fazer voltados para a área de mitigação de riscos, de qualidade, essas coisas. Então, são os investimentos caros. Ah, não é? Então, não é só como saiu de lá, né? Não, não. E, assim, existe uma grande ilusão com a exportação. É o que eu acabei de falar. Pode ser que o mercado interno esteja te remunerando muito melhor e você tenha menos trabalho, menos despesas. Menos risco. Menos risco, exatamente.